Deixa eu só pegar uma parte aqui com o Constantino. Vamos falar um pouquinho desse curso que se lançou na New Cursos, justamente a respeito disso. Conta um pouquinho pra mim, como é que chama esse curso? Pensadores da Liberdade. Paulo, é um curso, na verdade, que é a obra da minha vida, até aqui. É um compilado de 20 anos de muita leitura, muito estudo, sobre os principais pensadores do liberalismo clássico e do conservadorismo. Tem desde os clássicos, John Locke, Adam Smith, os pensadores que marcaram o começo desse movimento, até os mais contemporâneos, Thomas Sowell, Jordan Peterson e Roger Scruton. Então, são 20 pensadores que eu peguei, de maneira um tanto subjetiva, arbitrária, e esmiucei ali o pensamento deles, e que passa a ser uma grande conversação entre os pilares desses pensamentos, dessas posturas filosóficas. Qual o papel da tradição, qual o papel da razão ou da religião nisso, liberdade, quais limites para a liberdade individual em relação à questão do entorno, da sociedade. Então, isso tudo é muito bem trabalhado, com resumos bastante aprofundados de cada um desses 20 pensadores. Eu tenho certeza que o cara que fizer o curso levando a sério, ele jamais vai repetir as ladainhas de um Guga noblado à vida. Olha só, gente, para vocês poderem ter acesso a esse curso do Constantino, é só acessar newcursos.com.br. Quando eu falo newcursos, é n-i-u-cursos.com.br. E se você utilizar o cupom CONSTA20, você garante hoje 20% de desconto. Então, corre, acessa o site da New, e aproveita também e segue a Newcursos no Instagram, com o arroba Newcursos, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades. Você sabe por que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras, e aqueles que não conhecem a verdade, sob os conceitos do conservadorismo e do liberalismo, acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse newcursos.com.br newcursos.com.br e experimente o antídoto contra a desinformação.